Você quer ver outra dívida extraordinária de ser feita? Vou te dar um exemplo prático. Tem um leilão que vai acontecer no dia 22 de janeiro. Nesse leilão, você pode comprar o imóvel lá que tá 349 por 249 e você pode dar 5% em 5% de entrada. 250 mil, 10% é 25, 5% é 12,500. Você dá 12.500 reais de entrada e aí você faz sabe o quê? Observa uma parada. Você financia o restante. Você financia 230, 235 mil reais. Você vai pagar uma parcela de mais ou menos 2.300 reais. Você aluca o apartamento por 2.800 reais. É o que vale o aluguel desse apartamento, pacote fechado. E aí você ainda ganha 500 a 700 reais de lucro. Você compra um apartamento de 300 mil reais literalmente por 13 mil reais ou 12.500 reais. Porque uma vez que você consiga pagar a entrada e financiar o restante, você aluca e deixa o próprio aluguel pagando a parcela. Olha só que lucro isso. Olha só que interessante. Quem gostaria de comprar um apartamento de 350 mil reais por 12.500 reais?